Vamos lá, será que existe mesmo diferença entre tênis casual, tênis de caminhada, tênis de treinamento de academia e tênis de corrida? Será que não é tudo igual? Oi, eu sou o Rodrigo Machado e eu estou aqui para te explicar quais são as diferenças entre os diferentes tipos de tênis. Na cabeça da galera, tênis é tudo igual e serve para tudo, mas eu acho sim que você tem que cuidar para não escolher o tênis errado para ocasião errada. E hoje eu vou te apresentar as diferenças entre quatro tipos de tênis muito comuns aí nas lojas para você encontrar inclusive pela internet. A gente vai falar dos tênis utilizados para uso casual, o tênis de caminhada, o tênis de treinamento funcional e academia e logicamente o tênis de corrida. E vocês vão ver que eles são bem diferentes, então me acompanha aí, já pega papel e caneta. Começando falando do cabedal, cabedal que é essa parte de cima do tênis aqui, onde você coloca o seu pezinho. Falando do tênis casual, aqui você vai encontrar materiais de toda a natureza. Lona, couro, malhas mais grosseiras, a gente normalmente tem sobreposições de tecidos, materiais ó, bem mais firmes. Por quê? A ideia aqui é apenas o visual. Tênis utilizado para usar no dia a dia, casual, eles normalmente são muito focados em moda, então você vai ter várias opções de cores. E os materiais aqui são feitos para dar esse visual estilosão. Aqui não se pensa em mais nada, a não ser o estilo do tênis. E já quando a gente vem para um tênis de caminhada, por exemplo, vocês vão ver que a construção dele é bem mais levinha, o material ele vai ser mais fininho, mais agradável. O sistema de amarração já vai ser um pouquinho melhor do que no tênis casual e também o conforto interno do tênis normalmente vai ser feito para não gerar nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de bolha, nenhum tipo de irritação no seu pé. Quando a gente vem para um tênis de treinamento funcional, a coisa aqui já muda bastante. Por quê? O tênis para treinamento de academia, treinamento funcional, ele precisa ser mais resistente. E também ele precisa ter um sistema de amarração aqui que segure melhor o seu pé, afinal você vai fazer movimentos em todas as direções. E sim, então ele precisa conter o seu pé para que você não tenha risco de algum tipo de torção, nenhum tipo de problemas. Então sim, o tênis para treinamento funcional, ele acaba tendo sim uma construção de cabedal bem mais robusta, bem mais fechada. E finalizando, logicamente o tênis de corrida, aqui a ideia é privilegiar a ventilação do pé e também o conforto geral. Afinal, você vai utilizar o tênis em uma prova mais longa, como meia maratona e maratona, ou seja, vão ser várias horas com o seu pé dentro do calçado, fazendo movimento repetitivo. Então aqui também não pode ter nenhum tipo de material que gere incômodo e sim tem que proporcionar leveza também, afinal peso sempre é importante no tênis de corrida. E vindo agora para a entressola e solado, o chassi do tênis. Bom, num tênis casual, aqui galera, também manda o visual. Aqui nesse caso é um tênis mais alto, mas ele pode ser um pouco mais baixo. Normalmente não tem uma espuma tão confortável, você não vai ter aqui uma grande tecnologia de absorção de impacto. E a borracha no solado quase sempre é feita daquela borracha natural, que é sim mais dura, mais resistente, porém não segura muito bem em pisos escorregadios. Já levei alguns tombos com esse tênis aqui em dias de chuva, porque ele não foi feito para um uso esportivo. Já quando a gente vem para um tênis de caminhada, aqui também a ideia é proporcionar conforto e leveza. Quase sempre o pessoal economiza na adição de material aqui, como a borracha, por exemplo. Então aqui apenas em pontos específicos para fazer o tênis ficar mais macio e confortável. A entressola normalmente é feita com EVA mais simples possível. Não vamos ter grandes tecnologias de absorção de impacto, afinal aqui você não vai ter de fato impacto. Apenas é uma caminhada, então uma marcha mais tranquila. Quando a gente vem para a entressola de um tênis de academia, você já vira aqui. Ele vai ter um formato mais chapado para proporcionar estabilidade. Então você vai fazer aqueles movimentos que envolvem equilíbrio. Então esses exercícios são mais desafiadores e sim, você precisa ter uma base mais larga e um solado mais plano. A entressola também costuma ser um pouco mais firme, também pensando na estabilidade. Mas normalmente ela se proporciona uma boa flexibilidade no pé. Ou seja, você precisa executar o movimento naturalmente. Então sim, aqui normalmente você vai ter uma entressola mais baixinha, mas ainda assim o tênis costuma ser bastante robusto e bastante estável. Finalizando no tênis de corrida, aqui sim é uma festa, né galera? A gente vai ter as melhores tecnologias já desenvolvidas, inclusive a famosa placa de carbono. E por isso mesmo, o preço dos tênis acaba ficando mais caro que as outras categorias. Aqui as espumas elas costumam ser muito leves e muito macias, pensando logicamente no conforto para quem for correr qualquer distância. E é isso que faz os tênis de corrida serem assim tão confortáveis. Bom, e agora vamos falar de peso. Pois é, peso aqui importa em algumas situações. O tênis casual, aqui sim o pessoal acaba não se importando. E um tênis como esse aqui pode pesar mais de 400 gramas aqui no tamanho 40, por exemplo. Então assim, a ideia aqui não é ter leveza, é apenas ter estilo, robustez e durabilidade. Já é bem diferente num tênis de caminhada. Aqui, esse camaradinho aqui pesa menos de 200 gramas. Então sim, ele é feito para ser levinho, para você esquecer que está com ele no pé durante a sua caminhada, durante a utilização no dia a dia. E por isso mesmo, a durabilidade dele não costuma ser das melhores. Já o tênis de academia também. Às vezes ele fica bem pesadinho, como é o caso desse Nike aqui. Ele acaba pesando mais de 300 gramas, porque sim, a entressola dele, ela acaba usando o material mais duro, mais robusto. E por isso mesmo, o peso dele acaba ficando bem mais alto. Que é diferente de um tênis de corrida. Logicamente, a gente tem uma faixa de peso bem maior. Os tênis mais pesadinhos na corrida dificilmente chegam ali acima dos 300 gramas. E os mais leves, como é o caso desse aqui, podem pesar menos de 200 gramas. Então sim, peso para um tênis de corrida é fundamental, é muito importante. A gente não gosta de correr com um tênis pesado. E agora vamos falar de preço. Bom, no tênis casual, a gente tem algumas diferenças. O tênis casual do dia a dia que a garotada compra, normalmente é barato, custa entre 200 e 300 reais. Dificilmente o pessoal gosta de pagar mais do que isso. Só que existem aqueles modelos sneakers, de edição limitada, em colaboração com alguma pessoa famosa. E esses aí podem ultrapassar a casa dos 10 mil reais por um par. Então sim, existe um mercado paralelo aí desse tipo de calçado. Mas sim, eu acho que a maioria dos brasileiros costuma pagar menos de 300 reais para usar o tênis no seu dia a dia. Mesma coisa dos tênis de caminhada. Normalmente ninguém gosta de pagar muito caro num tênis que vai usar apenas para uma caminhada eventual. Então tênis como esses normalmente custam entre 200, 250, 300 reais numa boa promoção. Já o tênis de academia aqui depende muito da sua utilização. Se você é bem iniciante, bem, né, tá começando agora a fazer seus treinos, você vai tentar pegar qualquer tênis. Nem vai comprar um tênis assim tão dedicado com tanta tecnologia. Agora se você já treina pesado, já faz treinos bem mais difíceis, sim, existem calçados dedicados para essa prática. Inclusive calçados pensados para o crossfit, que vão sim chegar na casa dos mil, 1.200 reais. Sim, porque eles vão ter tecnologias que vão ajudar a você executar aquele treino pesadão. E os tênis de corrida, então, esses sim costumam custar um pouco mais caro. Os tênis mais baratinhos com as tecnologias de entrada chegam ali na casa dos 350, 400 reais. E já outros, como os chamados super tênis, os tênis de competição com placa de carbono, a maioria deles ultrapassa a casa dos 2 mil reais. E atualmente o tênis mais caro à venda no Brasil custa 4 mil reais. Então sim, é por causa de toda a tecnologia embarcada para proporcionar o máximo de desempenho. Mas vamos lá, você que está pensando em começar a correr, dá para correr com qualquer um desses camaradas aqui? Eu diria que não. O tênis casual, esse sim, eu recomendo você evitar fortemente. O cabedal dele não vai ventilar o seu pé, ele provavelmente vai te machucar, vai gerar algum tipo de bolha. E a entressola, como eu falei, ela não vai ter um grande poder de absorção. Então sim, você vai sentir muita dor se você tentar começar a correr com um tênis que não foi feito para isso. E você pode até mesmo desistir da corrida. Um tênis para caminhada, ele pode eventualmente ser usado para a corrida. Mas como ele não vai ter uma grande durabilidade, então pode ser sim que ele acabe rasgando se você começar a aumentar as distâncias. Já para um tênis de academia, como eu falei, ele não tem tanto amortecimento assim. Ele vai ser mais chapadinho, vai ser mais estável, não vai te ajudar, mas também não chega a atrapalhar tanto assim. Algumas pessoas até conseguem correr com esse tipo de calçado, mas normalmente são distâncias mais curtas. Aquela corrida de aquecimento antes de começar o treino de academia. Já os tênis de corrida, esses sim, vão ter muito mais tecnologia, vão proporcionar uma experiência muito mais gostosa. E sim, existe tênis de corrida em todas as faixas de preço, sim, alguns bem agradáveis e que sim, são bem indicados para corredor iniciante. Então se você está pensando em começar a correr, é um investimento que vale muito a pena e você vai ter um início dessa jornada bem mais gostoso, bem mais confortável. E logicamente, se você está pensando em comprar um tênis para começar a correr agora no início de 2024, eu recomendo você entrar no nosso canal do Telegram, porque sim, lá tem promoção de tênis de corrida de todas as faixas de preço. Então é muito fácil, acessa lá, têniscer.com.br. Ou então, se você quer receber as promoções aí no seu WhatsApp, acessa lá, têniscer.com.br. E entre no nosso canal de transmissão lá e você vai ficar sabendo na hora, toda vez que a gente postar uma nova promoção de tênis de corrida. Espero que você tenha gostado desse vídeo bem explicativo. Se gostou, deixa o joinha, isso fortalece bastante o conteúdo aqui. E também recomendo você se inscrever no canal, pois aqui tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu gurizada e até a próxima.